O que é o Bruno? 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 O pensamento é um só, a classificação, mais pelo que a gente mostrou durante o campeonato. Fizemos um grande campeonato, boa pontuação e eu acho que a gente precisa coroar isso. Lógico, com muito respeito, a equipe da Aparecidense também, uma grande equipe, fez um bom trabalho contra nós. Mas é um resultado difícil de reverter, mas eu creio que o que a gente construiu durante o campeonato vai nos fazer sair com a classificação. Estamos invictos aqui no OBA, nas duas competições, tanto na Copa Verde, tanto no Goiano. E a gente tem que levar isso em consideração, a força da nossa torcida. A gente viu aí contra o nosso rival que a nossa torcida nos apoiou, fizemos um grande jogo. Então é isso que a gente tem que levar em consideração, bem concentrado. O professor vai armar a estratégia hoje para que a gente possa sair com a vitória amanhã e a classificação. Bruno, o negócio que me chamou a atenção, na verdade, duas coisas que me chamaram a atenção que o Márcio Fernandes falou depois da classificação contra o Goiás. Uma foi o que ele falou e outra que a gente observou. O Vila, em campo, estava com três zagueiros e três volantes e, mesmo assim, criou muitas oportunidades naquele jogo. Foram várias oportunidades criadas pelo time e o Márcio falou justamente sobre isso. independente da função original de cada jogador, são três volantes, três zagueiros, os papéis desempenhados dentro de campo, eles alternam. Vocês lá, mesmo sendo volantes, atacando bastante. E o Vila precisa de, pelo menos, dois gols. O que você pode falar em relação a isso? O que o Vila pode apresentar, talvez, de novidade também em relação a isso, já que precisa fazer, no mínimo, dois gols? Paulo, eu acho que o próprio professor já conseguiu te responder bem. Às vezes a gente vê no papel ali três zagueiros, três volantes, dois laterais, mas eu acho que vai muito da característica de cada jogador que está em campo. E isso tem que ser observado. Como você falou, a gente jogou com três volantes, mas eu e o João a gente conseguiu atacar bastante. Depois, com a entrada do Fernando também, a gente conseguiu chegar bem. Então, a gente tem que começar a olhar isso, não só aqui no Vila, mas num todo. Eu falo no futebol brasileiro, isso em qualquer lugar. A gente vê nos grandes clubes, nos outros lugares, a gente vê no papel, a gente acha que é uma coisa, mas a gente tem que ver a característica do jogador para saber fazer um bom comentário, para depois vir aqui fazer uma boa pergunta, como você está fazendo aqui para mim. E isso que é o mais interessante. Então, eu acho que o professor estudou bem a característica de cada jogador, ainda mais pela chegada recente dele. Ele falou que já conhecia o elenco e ele conseguiu colocar isso da melhor forma em campo. Acho que a torcida deve ter ficado um pouco assustada vendo, mas depois, dentro de campo, a gente viu que deu tudo certo. E isso é o que mais importa, o Vila classificar, fazer bons jogos, os três pontos, enfim. Então, a gente fica feliz por isso. O professor já conseguiu identificar bem a característica de cada atleta. A gente viu que ele usou outros atletas em outras funções. E isso é bom, porque mostra que ele está conhecendo o nosso elenco muito bem. Oi. Humberto Castro, da PUC TV e Rádio Difusora, Bruno. Boa tarde. A diretoria colocou o ingresso a R$ 15,00. Surpreendeu, diminuiu o valor, para ter casa cheia e transformar o Oba no Caldeirão. Só que é o seguinte, nas quartas de finais, a Aparecidense fez 3x0 lá. Quando foi em Anápolis, jogou o tempo todo recuado, tomou o gol, continuou recuado e segurou o placar. Perdeu o jogo, mas avançou. Agora o Vila precisa de gols, para reverter o placar lá de 2x0. A palavra de ordem, então, é paciência, se esse gol demorar a sair, Bruno. E vocês também estão se preparando para isso, para ter paciência, caso esse gol realmente demore a sair. Humberto, boa tarde. Prazer estar falando com você também. Primeiro, sobre a torcida. A gente fica muito feliz que os outros jogos vêm nos apoiando, vêm enchendo a casa. Essa iniciativa da diretoria de baixar o ingresso também é mais um motivo para o torcedor estar aqui do nosso lado. Está nos ajudando nesse momento. Infelizmente, fizemos... Eu não vou falar uma partida, mas um breve tempo do jogo da Aparecidense, que a gente deu uma desligada. Ali eles fizeram os dois gols, mas a gente fez uma boa partida, criamos bastante e não conseguimos fazer os gols. Agora, em relação à partida. A Aparecidense é uma boa equipe. A estratégia deles vai depender do treinador deles. Para nós, pouco importa. A gente tem que estar concentrado naquilo que a gente vai fazer. A conversa da Aparecidense começou ontem. O pessoal que já estava recuperando aqui, o que foi treinar no campo. Paciência é uma palavra que a gente tem usado aqui. Mas o que a gente mais conversa aqui entre nós é a força do nosso torcedor, que a gente tem que usar. A força nossa dentro de casa. A gente tem feito bons jogos aqui no OBA. E é uma coisa que a gente tem que usar. Eu respondi na primeira pergunta sobre isso. É isso que a gente tem que levar em consideração. As coisas boas. As coisas boas que a gente fez no jogo do Aparecidense, que teve coisas boas sim. As coisas boas que a gente fez aqui no OBA, do lado do nosso torcedor. No Clássico. É levar essas coisas boas. Ter paciência. A gente tem um grupo maduro, de jogadores experientes. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo amanhã. Você joga ali de volante, junto com a frente dos zagueiros. Então é responsável pela marcação. Igor Torres, que vem se destacando lá na Aparecidense, ele tem que ter um cuidado especial? Ou tem mais jogadores ali que o Vila Nova tem que estar de olho? A equipe do Aparecidense, como eu falei, é uma boa equipe, comandada pelo professor Lúcio. Eles vêm fazendo um bom trabalho. Eles deram muito trabalho para nós aqui, fazendo uma análise fria. Nós fizemos um bom jogo também. Mas eles, no segundo tempo, conseguiram criar bastante aqui no OBA. É uma equipe muito boa. O Igor participou dos dois gols. Eles têm um camiseta 10, que é o meu amigo, o Robert. Muito bom jogador também. Tem que fazer um grande campeonato também. O meu campo deles é bom. Mas, como eu falei, a gente tem que pegar as coisas boas que a gente vem fazendo. Nossa equipe também, eu acho que não só no papel, mas também a gente tem demonstrado dentro de campo que é uma boa equipe, uma equipe forte. E a gente vai lutar por essa final até o fim. E eu creio que, do lado do nosso vencedor, isso vai ser mais fácil, com foco, a determinação. Essa classificação em cima do nosso rival ajudou bastante. Eu tenho certeza que amanhã tem tudo para dar certo, como eu já disse. Bruno, boa tarde. Rafael Seba, TV Anhanguera. Não sei se já te perguntaram, mas pode ter essa mudança, até tática, com a volta do Naninho. O time precisando vencer por dois gols, no mínimo, de diferença. Claro que um camisa 10, que é muito bom de passe, de dar assistência. Claro que ajudaria. Como que vocês estão vendo isso também, a recuperação do Naninho. E se a volta dele é um ponto muito positivo para o Vila. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar falando com você também. Rafael, quanto mais jogadores bons estarem dentro de campo, para nós é melhor. Acho que a nossa equipe vem num momento de evolução, de crescente. O Naninho vinha fazendo bons jogos antes da lesão, gol, assistência. Vinha nos ajudando bastante. Estou conversando com ele agora, chegando no treino. Ele disse que conseguiu treinar ontem, fez um bom treino. Mas aí fica a cargo do professor Márcio, quando ele estiver sentado nessa cadeira aqui. Vocês perguntam melhor para ele o que ele vai fazer amanhã. Mas a gente vai ficar muito feliz se o Naninho estiver em campo. É um cara que vem nos ajudando, tanto no jogo e em números também. A gente viu aí assistência, gols, como eu já falei. A gente vai ficar muito feliz. Mas eu espero que o professor esteja no dia inspirado hoje e amanhã para montar o time. E tenho certeza que ele vai fazer o melhor. E a gente vai sair com a classificação. É uma situação diferente do jogo contra o Goiás. Que era um clássico, a vantagem era do Vila, mas era um jogo fora de casa. E agora é um jogo no Oba, com a torcida do Vila. Mas é desvantagem de dois gols. Você acredita, então, que vai haver uma diferença na forma de jogar também? Com certeza tem que ter, né? Eu acho que, como eu já falei aqui, aqui no Oba a gente tem feito bons jogos. E a gente tem que levar isso muito em consideração. A nossa equipe, eu acho que não só a nossa equipe, eu acho que o Vila tem a marca de ser um time agressivo. E a gente está conseguindo demonstrar isso. Acho que amanhã não tem que ser diferente. Temos que ter uma atitude agressiva. Com a ajuda do nosso torcedor, como eu tenho falado aqui em todas as respostas. E a forma de jogar, ela não vai mudar. A gente tem que continuar sendo agressivo. Mas, como eu falei, esse jogo, o clássico, ele envolve muita coisa, né? Como você mesmo falou na sua pergunta. Mas eu tenho certeza que amanhã vai envolver muita coisa. Porque a gente sabe que ficou devendo, nesse pouco espaço de tempo, né? Do jogo da Paris Neves, que a gente tomou os dois gols. Amanhã a gente vai reverter, ter paciência. Como eu respondi à pergunta do Humberto. Eu tenho certeza que a gente vai sair com a vitória, a classificação. Que é o que o nosso torcedor merece. E mais ainda que o nosso torcedor é o nosso grupo. Que é um grupo trabalhador de homens aqui, né? Pessoas sérias. E eu tenho certeza que a gente vai classificar amanhã. Vocês são os caras. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Tchau. Tchau.